O mundo comemora uma data especial Crianças tão felizes, mil presentes vão ganhar Nos lares abastados há uma árvore de Natal Com luzes coloridas e presentes ao redor Comida e bebida com fartura sempre tem E todos consideram isso tudo natural Pois afinal hoje é Natal 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 Enquanto comemoram há pessoas por aí Que nunca experimentaram o sabor de um Natal Crianças tão famintas esperando pelo pão E o Papai Noel mais sabem, ele não virá Não foi com este propósito que Cristo aqui nasceu Pra ver tantos contrastes neste mundo tão cruel Isso pra mim não é Natal Isso pra mim não é Natal Não é Natal Isso pra mim não é Natal Isso pra mim não é Natal Isso pra mim não é Natal Não é Natal Naquela noite linda que se deu lá em Belém Jesus nasceu pra mim Jesus nasceu pra todos Pra você e eu também A paz e a harmonia sim seria uma canção O amor renasceria forte em cada coração A igualdade plena só se atinge no Senhor Mas dividir o pão é ter amor e união Isso pra mim é Natal É que é Natal Isso pra mim é Natal É que é Natal É que é Natal É que é Natal É que é Natal E aí